Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky Galera, bem-vindos a mais um episódio Da nossa maravilhosa campanha do Wacky Fortes Aqui do canal do Wacky, é mais prazer ter vocês comigo E hoje eu tenho alguns, eu tenho vários projetos Pra fazer, na verdade, pessoal Mas nós vamos dar foco em um deles E eu quero contar isso pra vocês, vem comigo Porque tá maravilhoso Galera, antes de mais nada, já vou pedir pra você descer E deixar aquele like, se inscrever no canal Ativar o sininho, ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago Aqui pra você conhecer, um prazer Ter você aqui comigo, né E se você é novo no canal, caramba É um prazer ter você aqui comigo de verdade Obrigado por ter me encontrado, eu espero que você goste do conteúdo Espero que você se inscreva e ative o sininho, tá bom? Legal, galera, então vamos lá Primeira coisa que eu quero fazer é destruir esse vagão aqui Porque ele tá aqui, eu não sei ainda porquê Esse Butcher Workshop aqui, nós vamos fazer a mesma coisa com ele Contudo, eu já vou mandar que outro seja feito Aqui do lado, tá? Poderia ser aqui, poderia ser aqui Eu vou... Quero colocar ele num lugar onde ele não vai atrapalhar Talvez aqui Talvez ali Níquel Silvio Bard, eventualmente não Iron Bard, eventualmente não Velho What the hell? Os negócios que tão aqui do lado Why? Por que que isso aqui tá aqui do lado? Não faz sentido Isso aqui tá por distância, sério? Vai de Modestone Block aí, tudo bem? Então isso aqui tá sendo destruído Isso aqui também eu quero que seja removido, por favor Esse Craft Dwarf também, por favor Esse Stone Worker aqui também, por favor E... O Fishery por enquanto deixa aqui, tá certo? Então isso é a primeira coisa que eu quero que eles façam A segunda coisa que eu quero mostrar aqui pra vocês, galera É isso aqui, olha só Cadê? Isso aqui, tá? Isso aqui é o meu novo projeto Então assim que ele for saindo a gente já vai fazendo Mas por enquanto eu quero que alguns coffers Cofer, 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 exato Rock Cofer seja feito, pode fazer na real Deixa eu ver se a gente tem isso, né? A gente tem alguns É, nós temos alguns Nós temos alguns Eu tenho cabinets Eu tenho alguns cabinets Ok, ok, ok Então vamos lá O que que eu quero fazer aqui, galera? Vamos colocar algumas coisas aqui também Ornamentar um pouquinho melhor nesses quartos aqui Vamos aqui em Furniture Furniture, eu quero colocar Shast Eu quero escolher qual Shast eu vou colocar Eu vou colocar aqui na frente Acho que na frente fica o melhor, né? Pode ser Rock Salt, pode ser Mesma coisa aqui do outro lado Furniture, Shast Keep building, por favor Rock Salt Rock Salt, tá certo? Beleza Outra coisa que eu quero fazer é colocar aqui Alguns Furnitures Eu quero Cabinet, perfeito Cabinet eu vou colocar aqui Acho que ficou mais legal, né? O aqui Hum, aqui ficou mais legal ainda Tá, pode ser ali Uh, só tem um Rock Salt e dois Mudstones Tá bom, ok? Seja Cabinet Cabinete, ok Deixa eu olhar aqui se esses cabinets ainda estão sendo feitos Espero que sim Aqui, Rock Cabinet, Rock Coffert Não, estão sendo feitos ainda Tá bom, ok? Então as coisas ainda tem que acontecer Tomara que elas vão acontecendo ali A gente já vai preparando algumas coisas Enquanto isso eu quero preparar um quartinho aqui também Que tem um cara, galera, que tá complicado, viu? Eu tenho que melhorar muito a vida dele Tá, então eu já vou colocar aqui tudo que ele pode ter E, door, door, aqui por favor Mudstone door, ok? Eu preciso fazer mais algumas portas Eu quero furniture Eu quero Chest Bora botar esse chest aqui Pode ser esse Mudstone Chest E acho que eu não tenho Cabinet, certo? Ainda tem um Cabin Eu não quero Coloca o Mudstone aqui também Beleza E esse cara aqui Eu já vou setar ele com um Bedron Eu consigo pegar todos aqui Hummm É, ele só pegou isso aqui Porque é o único que tá fechado Dawn, ok? Ops E esse cara aqui Deixa eu até ver o nome do nosso amigo Que vai dormir aqui, galera Porque o cara tá chateado É o Nicole Vamos colocar ele aqui O cara tá complicado Ele tá bem chateado ultimamente Cadê? Pode acabar Então um quartinho aqui só dele Pra ele guardar as coisas dele Pra ele, enfim Fazer o que ele tiver que fazer, né? Build PR Vou colocar algumas portas aqui Vamos usar o closet material Com as portas, né? Eu estou fazendo portas Parece que eu não me lembro Eu espero que sim Porque porta tá faltando demais, cara Pior que a resposta é não Uau Velho do céu Tem muita coisa pra fazer Door Lock O que eu tô fazendo? What the hell? Olha lá Rock door Faz Cara Faz mais Faz Faz 30 portas aí pra nós Não precisa de muitas Ok Deixa as coisas acontecer enquanto isso Eu adoraria que alguém viesse fazer isso aqui também Seria maravilhoso Pera What? Véi, tem um jacaré aqui Ah Outra coisa, galera Eu acho que eu descobri Por que a gente não tá caçando Eu acho que eu não tenho quiver É, a gente tem quiver sim Tem water skin Tem water skin Tem Boats Tem Boats Tem Crossbow Tem Crossbow Ah Eu não tô caçando Porque os caras não querem Basicamente por isso Ok Isso aqui tá tudo desmontado Maravilhoso E agora, galera Eu vou começar a fazer uma parada aqui Tá E essa parada E essa parada Significa Por enquanto Construir Cara Tô fazendo muita coisa ao mesmo tempo Não deveria estar fazendo isso Mas tudo bem Um, dois, três Quero construir isso aqui Um, dois, três Tá correto Tá aqui Um, dois, três Um, dois, três Tá correto Até aqui Faz tudo de mudson block Um, dois, três Ok Um, dois, três Então aqui Até aqui Um, dois, três Até aqui Perfeito Mudson block Perfeito Um, dois, três Ok Então daqui Até aqui Certo Mudson block Perfeito E daí Eu quero fechar Isso aqui De um jeito Que fique legal Que fica legal Galera Acho que eu vou fazer Acho que ficaria legal Até aqui Mudson block Cadê Aqui Mudson block Perfeito Fecho aqui Mudson block Beleza Mudson block Até aqui Depois vem até aqui Também Mudson block Maravilhoso E aqui Eu vou fazer Só até aqui Só pra gente Ter um ponto De entrada Pra galera Não precisar Escalar nada Enquanto eles Estão fazendo Isso aqui Perfeito Vamos fazer Vamos fazer Isso aqui Inicialmente Eu tenho Uma ideia Aqui Onde eu vou Mostrar pra vocês Deixa eu trocar A zona De graze Desses caras Eu quero Penpastry Pode construir Esse penpastry Pode ser Por aqui Assim Tá Aceita Vamos passar Aqueles animais Pra cá Vocês Não Vocês Não Mais as cabras E Você Você Essa outra cabra Você Essa outra cabra E você também Certo Certo Então por favor Coloquem eles ali E daí Essa zona Que eu quero Destruir Perfeito Só pra Esses bichos Não ficarem na frente Que não ficarem Atrapalhando a gente Construir as coisas Tá certo Legal Então Passando eles pra ali Maravilhoso Certo Maravilhoso Ok 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 Vamos lá Water Isso aqui tem um monte de coisa Que não tá rolando Super meal Por enquanto Nada demais Ok Uh Duas Masterpiece Steel Sword Boa Boa Quando é Masterpiece Galera Salvo engano O modificador Ele fica em 12 vezes Tá Fica em 12 vezes O modificador Da espada Então aquilo é maravilhoso Que isso acontece Muito 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 bom A gente precisa disso sim Isso aqui Vai cancelar Por um Bom tempo Ok Isso aí Vizinho No começo do outono Ok Ok Estamos riscando Cara Eu preciso muito Que isso aqui Seja construído De verdade Talvez seja a coisa Que eu mais preciso Que seja construído A gente tá sem sementes Aqui de Grape Wines Tudo bem Porque a gente vai ter Mais sementes A galera tá querendo Fertilizar Mas não tem potásio Ok 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 Daqui a pouco Nós vamos ter Great grind seeds Aqui tudo dando Opa Alguma coisa Tá acontecendo O que tá rolando Ladrões Cadê eles Véio Deu os fucking Ladrões O bold chief Será que esses caras Estão carregando Alguma coisa Espero que não Será que eles conseguiram Galera Cara Tá passando Muito ladrão Aqui De verdade Uau Deixa eu ver Esse outro aqui Todos aqui Né Você Esse cara Tem 157 anos Meu Deus É uma cobolda Na verdade Ok Tá Acho Que eles Não estão carregando Nada Sá Acompanhar eles Aqui Eles só passaram E foram embora Beleza Tranquilo Tudo bem Deixa eu fechar Isso aqui Seu sword Isso aqui Tá de boa E isso aqui Tá bem Ok Vai Deixa eu fazer Isso aqui Direito O tenhite Tá aqui Melt Mas eu tenho que ter At least zero Zero What? Não What the hell Eu tenho que ter Hermatite Tem que ser maior Do que Zero Pronto Tem que ser maior que zero Daí eu faço Senão não faz sentido Beleza Isso aqui Também Isso aqui Não tem nada O tonal Também tá aqui Né Vou fazer isso aqui Eu tenho que ter Um loter Treble Body Party Tem que ser Greater Than zero Pronto Aí sim Aí você vai fazer Certo Certo Ok Pronto Daí ele vai me parar De fazer essas mensagens Beleza Galera tá construindo Maravilhoso Eu preciso que construa Mesmo E Inclusive A gente vai ter que subir Um nível aqui Que vai fazer isso Eu preciso Construir Tá Isso aqui vai ser Só por enquanto Eu quero construir Uma escada Até aqui De Não Pera Eu quero construir Vamos lá de novo Construction Uma escada Acho que eu quero De aqui mesmo Pra cima Certo Beleza Eu quero de Mudstone Vamos lá Pronto Agora sim Agora sim Beleza Daí eu consigo Ligar essas escadas No andar de cima Que é exatamente Isso que eu quero Fazer por enquanto Tá pessoal Exatamente isso No andar de cima Aqui eu vou Aumentar um pouquinho Colocar isso aqui Mais largo No andar de cima Eu vou colocar Os nossos Os nossos Squads Então eles vão treinar No andar de cima E Talvez no andar Mais acima Eu coloco Uma patrulha De pessoas Com crossbow Coisas desse tipo Mas o fato É que Esse andar Aqui de cima Talvez eu até Construa uma outra Ponte aqui Pra cima Pra ter dois Barracks Ainda não O fato é que Eu quero que a galera Treine aqui Por isso que eu fiz Essa torre aqui No meio Tá bom Essa é a ideia Ok Deixa eles fazendo aí Aqui Eles ainda tem que Fazer a construção Ali em cima Fizeram toda a construção Aqui ao redor Maravilhoso Aqui embaixo Eu posso estocar Algumas coisas Eu meio que gosto Dessa ideia Eu meio que gosto Bastante dessa ideia Na real Eu inclusive Deixa eu até fazer isso Construction Eu quero Um Stairs Aqui Pra cima Perfeito Faz de Mudstone block Perfeito Ok Porque Dessa forma Eu vou ter acesso A parte aqui de cima E eu vou poder Fechar isso aqui também Construction Construction wall Deixa eu fechar Isso aqui Com Mudstone block Perfeito Ok Maravilhoso Maravilhoso Algumas tranqueiras Aqui que eventualmente Eu quero que esses caras Descarreguem Mas tudo bem E seria legal Colocar um chão Aqui também Vamos fazer isso pessoal Construction Floor Deixa eu fazer isso aqui Rapidinho Não dá Eu quero Mudstone block Mudstone block Agora fica legal Galera Mudstone block Mudstone block Aparentemente meu Mudstone block Tá acabando Eu falei pra vocês Mudstone Blocos Usa demais 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 Deixa pra lá Deixa eles fazerem isso aí E quando a gente Continua Fechando Eles já fizeram as escadas Aqui Então eles tem acesso Eu preciso murar Isso aqui Ainda tem um monte de coisa Pra acontecer Caravana chegou E eu não tenho Um trade post What the hell Uh anões Yes Boa Deixa os anõezinhos Chegarem aqui E depositarem Velho Os caras preferem Passar pelo rio Vai entender Tipo Tem uma ponte Ali do lado Os caras não Eles querem passar pelo rio Simplesmente porque sim Ok Então a caravana chegou Isso é bom Porque a gente vai conseguir Comprar algumas coisas Alguém Ficou maior ali Dos animais Que isso aqui Outro post Lê a zona Esse cara chegou Beleza Ok Isso aí tá tranquilo Se tornou um planter Tá tranquilo Iron bars Rock table Tá pronto Brew Drink Tá acabando Falta storage Uh Então deixa eu fazer aqui Ah Eu acho que eu coloquei Na verdade né Uma coisa pra isso Barrels Ok Barrels Olden barrels Logs maior Isso aqui Empty barrels Menor do que 5 Tá então Em teoria eu tenho Empty barrel Então tá tranquilo Certo Bom Em teoria deveria estar né Em teoria deveria estar Eu fiz pra beans também Eu fiz só com barrel Cadê Véi do céu Cadê Barrel tá aqui Com beans Eu não fiz Eu não fiz com beans É de fato Eu não fiz com beans Ok Então vamos fazer aqui Galera Wooden Bean Tá E essas caixas aqui A gente pode fazer De 10 em 10 Não tem problema nenhum Eu quero Empty beans Menor que 10 E beans Menor que 10 Empty beans No caso Eu quero Menor que 5 Se for melhor que 5 A gente ativa isso aqui Faz 10 E tá ótimo Beleza Então galera Chegou Vamos no alerta aqui Tranquilo Na verdade Eu quero vir aqui Eu quero Move goods Vamos aqui Nos nossos crafts Na verdade beans Tá tudo dentro de beans Não é isso aqui Isso aqui é letter Isso aqui é gema Gema também Clof Não Nada disso Barn block não Shit não Velho Será que eu não tenho Crafts prontos Seria muito ruim Não ter Barn blocks Barn blocks Finished goods Ok Será que tem alguma coisa Aqui que dá pra gente Vender Desse finished goods Aparentemente não Ok Vamos ver em outro Aqui contém um monte De itens Barn blocks Finished goods Gemas Ué pomboa Armor Armor Finished goods Ok Ok Aqui tem Um monte de trinquera Vai ter que ser Aparentemente Só que isso aqui São os meus bugs Eu não quero vender meus bugs Não Não agora Meus zucats Tem algumas coisas Traz isso aqui Vai Que coisa a gente devolve Traz isso aqui Deixa eu ver o que mais Aqui galera Um segundo É galera Infelizmente Eu só tenho Isso aqui Com 50 itens Aqui 50 crafts Aqui dentro Pra gente trocar Tá vendo Tem alguns Masterworks Aqui Que provavelmente Vão valer Uma bela grana Mas basicamente É isso Outra coisa Nós poderíamos fazer Nos barrels Nós poderíamos ver Alguns que tem Muita comida E trocar comida Acho que é uma boa ideia A gente tem muita comida Tá vendo 772 Vamos fazer isso Ok pessoal Na verdade Nós tínhamos muito mais Comida do que eu achava Então Talvez nossos principais Goods aqui Que nós vamos trocar Agora serão Vai ser comida Tem muita comida Tá Então deixa Vir isso aqui Tudo bem A gente pode Comprar sementes Tá faltando sementes Deixa isso acontecer Deixa eu clicar aqui Em diplomacia Deixa eu ver O que que tá rolando Ele é o nosso Liazão das Montanhas Vamos discutir a situação A situação A expedição O meu Expedição Líder do Aque Tá falando comigo Beleza Não tem muito Pra compartilhar Das informações Do mundo Tudo mais Legal E aqui ele tá perguntando O que que você gostaria Que a gente trouxesse No próximo No próximo turno Deixa Cara Deveria ter O botãozinho De all Aqui Vou marcar aqui Um pouco de couro Couro Sempre é bom Comprar Pinktail Cloth Seria interessante Spire Desceu Que tudo mais Cracks Eu não quero nenhum Madeira Também não Metal bars Nós podemos sempre Comprar iron Não tem por que não Eu quero comprar silver Também Se ele trouxer Basicamente isso Tem mais alguma coisa Basicamente isso mesmo Ok Gemas Não Blocos Não Seeds Definitivamente Spawns Pinktail Pode trazer isso Pode trazer isso Aqui tudo Que a gente compra Um apples Eu não quero Um apples Eu não quero Nada disso Nada dessas Trinqueiras Instrumentos Talvez Pets Cara Não Não A gente não quer pet Drinks Não Cheese Sempre é interessante Os anões Adoram Queijo Inclusive A gente tem A capacidade De fazer Uma das coisas Que eu tô bem Esquecendo Vou mostrar Pra vocês Daqui a pouco Ah Isso aqui Não Stratx Também não Meat Fish Meat Seria interessante Traz meat Aí Porque a gente Quase Não tá Caçando Aqui A galera Realmente Talvez Eu tenha Que colocar Alguma Não Que seja Proeficiente Que faça Só isso Caça Porque Realmente A galera Não tá Caçando Não sei Por que Plantas Garden Vegetables Não Nada Disso Trads Seria Interessante Trads Muito Interessante Barrels Definitivamente Não Nada Dessas Coisas Sendo Pode Ser Um Pouco Pode Trazer Tudo Que a gente Compra Glass Também Micelâneos Cara Pode Trazer Essas Coisas Se trouxer A gente Compra E não Faz Essas Coisas Aqui Todo Resistante Não Flow Talvez Pode Trazer Que a gente Compra Também Tres Também Legal Clay Pode Trazer Um Pouco Fire Clay Cheats Definitivamente Tá Quero Pode Trazer Aqui Para Encher Nossa Biblioteca Eventualmente E Cup Mods Não Ok Perfeito Então Coloquei aquilo ali Ele vai aumentar o preço da próxima vez Ele está discutindo Ele está precisando de munição E alguma coisa para tampar a cabeça Coisas que ele Não Estão Querendo Ele não Falou Ele está Esperando De 185% a 193% de lucro Ok Let's Roll Deixa a galera trazer as coisas para cá Assim que trouxer a gente vai chamar o Aka Aqui as coisas estão sendo feitas Provavelmente os blocos estão sendo feitos Madeira está sendo cortada Muita coisa rolando aí Isso aqui está rolando Deixa eu ver uma coisa galera Só um segundo Ok pessoal Deixa isso aqui acontecer Então chegaram A galera não está conseguindo fazer os steals Porque não tem outro negócio Então eles que façam Give water Need empty bucket What? Pera What? Tem alguém doente? É isso? Tem alguém machucado? Pera What the hell? Deixa eu ver o que está rolando aqui galera Velho Isso aqui foi que eu matei Tá tranquilo Citizens Tinha um jeito de ver pelos cidadãos aqui Quem estava mal Quem não estava Deixa eu vir aqui nos nobres Eu tenho médico Não tenho Deixa eu ver Quem pode ser o médico Papo Ferreira Tá bom Papo Ferreira Parabéns Você é um novo médico É o nosso Diagnostício Faça Faça o que você tem que fazer Ok A galera está construindo aqui Eu acho que tudo já chegou aqui Deixa eu chamar Um Waka Um BKDN Um Waka E E Aqui Tá socializando de alguma forma Agora ele está indo para o Trade Depot Cara acabou de tocar uma música sensacional desse jogo Meu Deus Esse jogo é muito bom Ok Um BKDN Beleza Vamos lá Vamos comercializar De fato tudo chegou aqui Tá vendo galera Esse BIM aqui Ele tem muita coisa Ele vale muita grana Porque tem muita coisa Aliás Não O outro Mas tá real Cadê o outro BIM Tá faltando um BIM aqui ainda Tá faltando um BIM aqui Vamos esperar Deixa eu ver se tem alguém Trazendo para cá Quero que estão sem tarefa Você é Food Worker Você também Vocês estão sem tarefas Por que vocês não vão caçar Velho Eu não habilitei caçar Para os Food Worker Será que foi isso que aconteceu Food Providers Aliás Será que foi isso que aconteceu Galera Eu tô achando que eu Animal Training Trapping Tá aqui Hum Ou eles estão considerando Que realmente não tem nada Para que eles caçem Né Pode ser isso Eu poderia Eu poderia habilitar Pescaria Pode ser Reabilitar Porque isso Isso não estava habilitado Eles só estavam pescando Não estavam fazendo mais nada Você tá no trade De ponto Mas é o único Cara que tá no trade De ponto Cadê o bagulho Que eu mandei trazer Vai Trade Perdão Move goods Bens Deixa eu achar aqui Só um segundo De fato Ninguém moveu Ele ainda Tá aqui Tá vendo Só que ninguém moveu Ele ainda Distância Não Tá aqui Distância zero What the hell Por que que não contou aqui então Agora ele tá ali I don't know guys Talvez o cara tava trazendo na hora Mas o fato é Só esse binho aqui Ele já vai valer muita grana Tá vendo 1.300 E lá vai bordoado Muita coisa E eu poderia vender Alguns mugs aqui também Não seria má ideia Vamos fazer isso Tem por que não Vendo isso aqui também Já vai valer 3.300 Então os anões Já vão sair aqui felizes E daí a gente tem Muita comida Olha só 14.000 14.000 Os caras estão insano E agora vamos pegar Algumas coisas deles aqui Eles trouxeram silver bar Tá vendo A gente vai pegar todas Deixa eu selecionar aqui rapidinho Já volto com vocês Ok galera Peguei um monte de coisa aqui Incrivelmente Esses caras eles trouxeram Somente o que eu pedi Trouxeram as barras Várias barras aqui Tá vendo Daí Algum Esse brown green glass Na verdade Eu tinha que pegar isso aqui A gente vai pegar E vai tirar alguma coisa Ah dá pra pegar Sem ter que tirar Ok E daí ele trouxe Um monte de semente Mais um monte de semente Tô deixando só Alguma Ou outra coisa Que ir pra trás Mas o resto Tô pegando tudo Tá Então Muita coisa Que a gente queria Legal A gente vai dar 14.000 De valor pra ele A gente tá pegando 9.800 Tá ótimo Comercializar O canal ficou feliz Nós também Nós pegamos o que a gente precisa E é isso Ok Eu posso Tirar o que a gente tem que tirar O que a gente tem que tirar Só isso aqui Só isso aqui Tá ótimo Tá Hunting Animal Training Animal Care Trapping E small Animal Dissector Tá certo Vamos ativar isso aqui Eu vou chamar isso aqui De De Ranger Talvez Isso aqui vai ser nossos Rangers Tá certo Beleza Só os caras selecionados Podem fazer Ranger Tá ótimo E daí nós vamos ativar Alguém pra fazer isso Né Vamos ver quem que a gente Pode ativar aqui Talvez algum cooker algum farmer Alguma coisa assim Ou algum cara Que não esteja trabalhando Em nada Assim exatamente Por exemplo Esse weaver aqui Poderia ser interessante Vamos ativar ele O felvp Vamos ver se ele vai conseguir Fazer isso Tá Vamos olhar o que que ele Anda fazendo Deixa eu achar ele aqui Cadê ele Cadê o cara Cadê o cara Quer o vp Tomado Ok Pronto Ele tá plantando sementes Nesse momento Vamos ver se ele vai continuar Plantando semente Ou se ele vai fazer O que a gente pediu A gente comprou Um monte de semente agora Um monte de semente Tá Ah Outra coisa Eu preciso fazer mais uma coisa Esqueci de mostrar pra vocês Já vou mostrar Deixa eu só ver Se ele vai continuar Plantando semente aqui Ou se ele vai fazer Alguma outra coisa Depois que ele sair daqui Ah Foi comer E aí Deixa eu só olhar Uma coisa aqui também Você Quais são suas habilidades Eu quero ver habilidades Weaver Não Eu quero um combate social Cara Ele é péssimo Combatente Isso aqui é Meu musician Persuasion Ah Nada disso aqui Ajuda Ah Nada disso aqui Ajuda Mas tudo bem Deixa ele comer aqui Vamos ver o que vai rolar Pegou ali comida Foi ali pro lugar dele Comeu Sozinho Na taverna Cara Por que que tem um ganso aqui What the hell Daí foi plantar Tá bom Então realmente tá errado Por que que tem um ganso ali Cadê Por que What the hell Por que que tem um ganso ali Um ganso que tá perdido Por favor Traga um ganso pra cá Thank you Ok Eu esqueci galera De fazer o seguinte Vamos aqui no Eu preciso Onde é Aqui em kitchen Eu preciso vir aqui Cadê os ovos agora Hum Não é nada disso Nem drinks Aqui Ah Você já tá proibido Mas e os Goose eggs Ou ainda não tive nenhum Aparentemente eu não tive nenhum Ok Whatever É isso então Por aqui também daria Se eu fizesse o que Deixa eu travar isso aqui Hand eggs Eu não quero que vocês utilizem Eu quero que aumente né Nossa população ali de galinha e tudo mais Ok Vamos travar aqui Você tá tentando fazer smalve Eu preciso que você faça as short swords Você já terminou Uh Ele já terminou Agora A gente já tem as armas Ok Ah Eu preciso agora Nós podemos construir Algumas brass plates Tá Still brass plates Cadê Ok Eu gostaria de De 10 Pode fazer 10 E tá ótimo Depois a gente vai continuar fazendo Nós precisamos de brass plates Nós precisamos de Algumas coisas Deixa as coisas acontecerem Muita coisa que a gente precisa Ok Ah Vamos olhar como é que tá Nossa Esse lugar Não tá cavado ainda E aí Velho Céu O que a tigre está fazendo da vida Ah Você tá fazendo rock throne Você não tá Eu coloquei você no Tá bom Labor Stone molder Eu quero tirar a tigre Por favor Beleza E deixa eu acompanhar ela aqui Ver se ela não vai fazer O que a gente precisa fazer Pelo foco Por memory Tá fazendo rock throne ali Legal Cara tem muita coisa Pra fazer Muita coisa pra cavar também É isso Tem silbars Que não tem Carval Ok De refiner Coal Tá bom Daqui a pouco você Consegue Acertar isso Ok Foi cavado Ok Legal Então o que que nós temos Nesse momento Nós temos quartos Melhorados aqui Pra nossa galera Inclusive deixa eu ver Como é que aquele cara tá Cadê ele Eu acabei de ver Onde ele tava Acho que ele tava aqui Em algum lugar Vamos ver como é que Ele ainda tá chateado Ele ainda tá chateado Ele quer É ajudar alguém Essa é a necessidade Eu preciso ajudar alguém Deixa eu ver suas habilidades Aqui rapidinho Fisher 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 Record Keeper Competente Ok A gente poderia trocar Nosso Record Keeper Não seria ruim Nada de mais Social O que que você tem Gostante Como pacificador Pessoa Eder Será que a gente deveria colocar Ele Como Uh galera Vocês acham que nós deveríamos colocar ele Como o nosso Nosso xerife Vocês acham que a gente deveria colocar ele como nosso xerife O task é o nosso bookkeeper Deixa eu dar uma olhada Como que ele é Aqui o booktask Cadê ele O booktask Deixa eu ver as habilidades dele Professional organizer Já é profissional Ok E profissional record keeper Ok Enfim Vou encerrar esse episódio Vou encerrar esse episódio No próximo episódio a gente continua Tem muita coisa aqui acontecendo Mas o principal É que nosso fortezinho Tá tomando cara Tá bom Mas por aí Até o próximo episódio E até mais Tchau tchau